Quem aqui nunca viu, pulo mortal viu, o nego vai lutando, é fogo no pavio Ele sofreu sem tio, lutou e resistiu, cresceu e evoluiu, é história do Brasil Os trazidos em tumbeiros, os navios negreiros, guerreiros foram presos Negos todos presos, nego que agora é gueto Salve galera, mais uma sequência bem simples pra vocês estarem treinando na casa de vocês Ou até mesmo no treino, espero que vocês gostem E eu vou iniciar a sequência na queixada Eu vou entrar na queixada, fiz a queixada, parei a queixada lá atrás na base E vou avançar com ela, avancei, bati o martelo, parei lá na base, troquei essa base Entrei com a meia lua, eu vou fingir uma outra meia lua fazendo o cara se esquivar pro lado E vou pegar ele numa navalha, voltando Então galera, a sequência é bem simples mesmo, mas bem bacana Queixada, avancei com a perna queixada lá na frente, bati o martelo Voltei na base ali da ginga, troquei a base Meia lua e vou fingir uma outra meia lua forçando o cara a se esquivar E vou entrar numa navalha contra pegando ele Então a ideia dessa sequência galera, é essa mesmo Outro lado é a mesma coisa Eu vou entrar na queixada, parei lá atrás, avancei, bati o martelo Parei na base da ginga, troquei a base, meia lua, fingi uma outra meia lua E voltei na navalha, beleza? Então, depois que você entendeu galera, faça sem pausa Vai ficar dessa maneira aqui Tchau, tchau! Bom galera, esse foi o tutorial da sequência aí, pra vocês terem treinando na casa de vocês, ou até mesmo no treino Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like aí no vídeo Se inscreva no canal aí embaixo se você não for inscrito pra acompanhar outros tutoriais E se inscreva nesses canais de capoeira que vão estar na descrição do vídeo aí Nesses canais galera, vocês vão encontrar tutoriais também e conhecimento bem bacana aí sobre capoeira Então se inscreva nesses canais aí que vão estar na descrição do vídeo Tchau! 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 Tchau!